Música O espetáculo da Paixão de Cristo em Lagoa de Dentro, cidade localizada a cerca de 106 km de João Pessoa se consolida a cada ano como um dos mais organizados e estruturados do interior do estado Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra E ao que lhe tirar a capa, não peça de que ele também leve a túnica Este ano a grande inovação é o local onde está sendo apresentado o espetáculo no Calça do Lagoa, localizado num parque no coração da cidade Na verdade, nós temos um grande palco, que é a nossa lagoa, o nosso ponto turístico E esse ano nós pedimos à Prefeitura de Lagoa de Dentro, ao Prefeito Fabiano que pudéssemos usar do que nós temos como grande ponto turístico a vida de Jesus para as pessoas novamente relembrar a sua vida, a sua morte, a sua paixão por nós com um grande espetáculo O público presente se encanta com a encenação da paixão Qual o sentimento de estar assistindo a paixão ao ar livre? Estou achando muito bonito e muito importante É um incentivo para os jovens, uma aprendizagem sobre a vida de Jesus O sentimento de estar participando do espetáculo desse é o de estar vivendo Aquilo que o Salvador fez por nós, né? A paixão de Cristo é um momento muito lindo E refletido nesse espetáculo ao ar livre aqui Deixa a gente muito emocionado por estar vivendo esse momento No seu segundo ano de realização, o espetáculo inove e acresce Com novas cenas, mais de 100 participantes Entre jovens da cidade, grupo da boa idade e convidados E com todo o apoio da Prefeitura local Através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo O nosso município, a partir desse segundo mandato Olhei mais pela questão turística do nosso município, cultural Com esse pensamento nomeamos o secretário de cultura Tarsísio Júnior Que é uma pessoa da área ligada à cultura Nomeamos também a professora Rene Salvino E nomeamos o professor Rodrigo Guaraná É professor de teatro, já faz teatro há décadas E graças a Deus a gente já vinha manifestando essa ideia De investir na cultura do nosso município É uma oportunidade onde envolver todas as nossas crianças Todos os nossos jovens, o pessoal da menor idade também Participa das apresentações O Lago de Dentro hoje faz parte do calendário da PBTU O Ressuscitou! Verdadeiramente ele ressuscitou! www.tarsísio.org